O programa a seguir é livre para todos os públicos. Este é o cavalo. Hello, cavalo. Se preparem para ver a coisa mais linda do mundo. O programa a seguir é o cavalo. Três dias depois... Vai dar merda, vai dar merda. Vai dar merda, vai dar merda, vai. Vai dar merda, vai. Um, dois, três. Vai, filhão. Os caras estão dizendo que eu sou feio. Dizendo, ô, mano, é o rei da pele. Parece um cão chupando manga. Aqui, galera. Tecnologia de aplicação para pequena área. Custo-benefício. Funcional. Equipamento top, hein? Suuuu... 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 Alguns momentos depois... Alguns momentos depois... Suuuu... 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri